Fala galera, tudo bem? Eu sou Henrique da Menz e hoje a gente vai falar um pouco sobre antitranspirante, desodorante e quando você usa cada um deles. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Bora lá? Tanto o antitranspirante quanto o desodorante são ótimos para controlar a sudorese, mas cada um tem sua particularidade. O desodorante, por evitar a proliferação de bactérias, evita também o mau cheiro, mas não tem efeito direto de reduzir ou impedir a quantidade de suor. E o antitranspirante serve para quê? Também chamado de antiperspirante, ele tem o efeito de reduzir ou parar a produção de suor. O spray ou aerosol, ele age de uma maneira mais intensa sobre a pele e ajuda inclusive quando a gente já está suado. Os aerosóis tem uma secagem quase que imediata, desde o momento que você passa e por ele ser a distância, você pode compartilhar com outras pessoas sem correr riscos de contaminações. Esse aqui é o Dermal One. Ele é perfeito para quem quer manter a proteção da pele sem irritação, afinal ele não tem álcool e ele é perfeito porque proporciona a sensação de refrescância. Uma boa escolha para você que treina é o desodorante antitranspirante Cross Edition da Sophie. Ele dura por até 48 horas e tem forte resistência à transpiração. E o mais legal é que ele tem 300ml, que pode ser duas vezes mais do que um desodorante tradicional. Produtos nesse formato geralmente possuem propriedades hidratantes que são muito bem-vindas para essa região da axila, que é muito sensível. Ele, por ter uma textura um pouco mais cremosa, demora mais para secar. Então não é ideal colocar uma camiseta logo após a aplicação, porque pode acontecer de manchar a camiseta e não é muito legal. A Dermal One, que já mostramos aqui, também possui uma versão em roll-on, que é ideal para quem quer mais tempo de proteção e também tem sensibilidade local. O creme desodorante possui uma textura um pouco mais espessa que facilita na aplicação. Um exemplo é esse daqui da Sophie, que age por 48 horas e é super indicado para quem tem pele sensível, para quem acabou de se depilar ou para quem tem transpiração excessiva. Já no modo de aplicação, não tem muito segredo não, viu? Aplique uma quantidade pequena na mão e espalhe uniformemente na sua axila. Bom, rapaziada, espero que com essas dicas tenha ficado bem claro para você qual o melhor produto e quando utilizá-lo. Lembrando que todas essas opções que eu comentei, você encontra aqui no site da Men's Market. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada da Men's Market. Ah, e não esquece de comentar aqui o desodorante que você mais usa. Fechou, galera? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho